Bom dia a todos, senhores vereadores, imprensa, os internautas que nos acompanham quadragésima segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Barueri realizada em 13 de dezembro de 2016 solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores Bom dia a todos quadragésima segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da décima sexta legislatura da Câmara Municipal de Barueri de 13 de dezembro de 2016 vereadores Alcides Munhoz Júnior Antônio Carlos dos Santos Antônio Carlos Marques Antônio Furlan Filho Antônio Valdo Rios Gomes Bacerla Oliveira Santos Fábio Luiz da Silva Romens Francisco dos Reis Vilela Jânio Gonçalves de Oliveira José de Melo José Francisco de Lima José Roberto Mendonça Josué Pereira Silva Marco Antônio de Oliveira Maria de Lourdes Evangelista Miguel Francisco de Lima Orozimbo Donizete Lustosa Saulo Góes de Albuquerque Sebastião Carlos do Nascimento Sérgio Baganha Sivaldo Aparecido Gomes Macedo presente Havendo número legal nos termos do artigo 101 do regimento interno desta casa esta presidência invocando a proteção de Deus e inspirado nos legítimos princípios da democracia da justiça e do direito declaro aberta a presente sessão ordinária solicito aos senhores vereadores que se mantenham em pé para observância de um minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso Obrigado. 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 Convido o vereador Silvio Macedo para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada conforme a resolução 4, 2010. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, tome a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Palavra do Senhor. Instalada a sessão e inaugurada a fase do expediente, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior conforme artigo 103 do regimento interno. Ata da 41ª sessão ordinária da 4ª legislatura, da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 6 de dezembro de 2016. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereador queira discutir, em votação, a votação é simbólica, quórum, maioria simples. Vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado em única discussão e votação, a secretaria legislativa é para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e arquivar. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Oficio 639-2016, Barueri, 30 de novembro de 2016. Senhor presidente, em atenção às indicações remetidas ao executivo municipal pelo ofício 106-2016, cumpre-me e prestar a vossa excelência as informações seguintes. Antônio Carlos dos Santos, indicação número 1148-2016, encaminhada à Secretaria de Obras para estudos de viabilidade. José Francisco de Lima, indicação números 1145-2016 a 1147-2016, remetidas à Secretaria de Obras para estudos de viabilidade. Maria de Lourdes Evangelistas, indicação 1149-2016 e 1150-2016, encaminhadas à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana para estudos de viabilidade. Orozimbo Donizete Lustosa, indicação número 1151-2016, 1153-2016 e 1154-2016, remetidas à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana para que seja verificada a possibilidade de atendimento. Indicação 1155-2016, anotada para estudos, indicação 1152-2016, remetidas à Secretaria de Obras para estudos. Vale-me do ensejo para reiterar a vossa excelência os elevados protestos de estima e consideração. Gilberto Macedo Juarandes, prefeito municipal. Ofício 651. Com a palavra, vereador Tarzan. Vereador, deixa eu só confirmar aqui. Vereador Tarzan, essa indicação 1148 é uma indicação que foi feita por sua excelência e o prefeito está dando retorno à resposta dessa indicação que depois será encaminhada ao gabinete de vossa excelência. Presidente, tem diversas indicações minhas. Eu peço a vossa excelência que autorize o segundo secretário a ler na íntegra as minhas proposituras, que são as últimas da minha vida pública. Eu faço questão que fica gravado nos anais da casa, mas tem que ser lida de ponta a ponta as minhas proposituras, não só o cabeçalho, que eu faço com tanto amor as minhas proposituras, presidente. E já estou de partida, de saída, para sempre. E isso fica nos anais da casa, para sempre. Por favor, na íntegra, não do contrário, eu já peço autorização para o senhor e me retiro da sessão, para não passar raiva, presidente. Está certo, excelência. O senhor manda ao secretário, o vereador Tarzan, está dizendo as indicações dele de hoje, por ser as últimas indicações do seu mandato, ele pediu que lesse na íntegra o conteúdo todo. Então, sua excelência, quando for a indicação do vereador Tarzan, o senhor leia na íntegra a justificativa. Perfeito, senhor presidente, conforme a vossa solicitação, será lida na íntegra. O ofício 651-2016, Barueri 5 de dezembro de 2016. Senhor presidente, pelo presente, encaminho a vossa excelência cópia das leis complementares números 380-2016, 381-2016, 382-2016, 383-2016 e lei número 2486-2016, devidamente sancionadas pelo executivo municipal, conforme publicação no jornal oficial de 3 de dezembro de 2016. Vale o medo em sejo para reinterar a vossa excelência os elevados protestos de estima e consideração. Gilberto Macedo Gilmarandes, prefeito municipal. O ofício 508-2016, assunto, respostas de indicação. Anexo 1, indicação número 1060-2016. Anexo 2, copa de e-mail. Anexo 3, memorando, Secretaria Municipal de Serviços e Mobilidade Urbana, protocolo 116253-2016. Senhor vereador, em resposta, a indicação número 1060-2016. Encaminho a vossa senhoria a manifestação da coordenadoria de transporte desta secretaria com as informações prestadas pela concessionária Benfica, referente a vossa solicitação. Na oportunidade, reintero a vossa senhoria, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Gilberto Pereira de Brito, secretário municipal de segurança e mobilidade urbana. ao Ilmo Senhor Sérgio Baganha, vereador da Câmara Municipal de Barueri. O ofício 509-2016. Assunto, respostas da indicação, anexo 1, indicação número 1118-2016. Anexo 2, copa de e-mail. Anexo 3, memorando da Secretaria de Serviços Municipais e Mobilidade Urbana, com o protocolo 118156-2016. Senhor vereador, em resposta à indicação número 1118-2016, encaminho a vossa senhoria a manifestação da coordenadoria de transporte desta secretaria, esclarecendo a posição que foi tomada pela concessionária Benfica, referente a vossa solicitação. Na oportunidade, reintero a vossa senhoria, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Gilberto Pereira de Brito, secretário municipal de segurança e mobilidade urbana. ao excelentíssimo senhor Saulo Góes, vereador. O ofício número 510-2016. A senhora vereadora, em resposta à indicação número 1085-2016, encaminho a vossa senhoria a manifestação da coordenadoria de transporte desta secretaria, esclarecendo sobre vossa solicitação. Na oportunidade, reintero a vossa senhoria, meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Gilberto Pereira de Brito, secretário municipal de segurança e mobilidade urbana. Aí uma senhora Maria Evangelista, vereadora primeira secretária. Depois de singela convite do nosso presidente, Carlinhos Sebastião do Nascimento, eu aqui estou depois de tantas e tantas datas, minha doutora. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, eu passei por todos os cargos da mesa diretora, como segundo secretário, primeiro secretário, vice-presidente desta casa por diversas vezes. Fui vice do Forlã, quando presidente da casa, eu fui o vice do Forlã. Fui vice do seu Agir Salles Nehmer, aquele marte da nossa Câmara aqui, um exemplo para sempre de honestidade, de amor por Barueri. Tudo transmitiu a este vereador que vos fala, doutora Adriana. Aquele vulto, aquela foto, daquele homem. Eu respeito até nos dias de hoje, depois de tantos anos, tanta saudade de eu agir Salles Nehmer. Você, Bidu, o amigo. Eu estou aqui hoje, doutora Adriana. Já passei como presidente desta casa também. E eu primeiro, para sentir mais em casa, eu agradeço a presença de todos. A gente fica contente de saber que vocês estão aqui nos aplaudindo, nos assistindo, por amor à cidade, por amor à terra em que vossas excelências nasceram, os filhos, os netos. Esta casa fica muito contente. Eu queria vê-la repleta, viu, doutora Adriana? Mas só um pouquinho valem por muitos. Sejam bem-vindos a esta casa. O senhor vai ler aqui, o ofício número 639, de 2016, de autoria do prefeito. E lei que está aqui. Está tramitando, não é? Sim. O ofício 639... O ofício número 639, barra 16, de autoria do senhor chefe de executivo, Gilberto Macedo Gil Arantes, prefeito municipal. A secretaria legislativa, extrair cópia aos vereadores, autores das proposituras. Obrigado, Vitor. O ofício 651, de 16, de autoria do prefeito. O ofício arquivar. O ofício 651, barra 16, de autoria do senhor chefe de executivo, Gilberto Macedo Gil Arantes, prefeito municipal. Arquivar. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, José, João, José, Jô. É São Paulino, vale tudo. Só alegria. Mas eu fiquei muito feliz quando o Marco Antônio de Oliveira, popular Bidu, foi até lá na sala de reuniões, chamar esse vereador para ver uma cena ilustre, uma cena que eu fiquei muito feliz quando adentrei no plenário. Obrigado, João. A presença de Vossa Excelência sentado nessa cadeira de presidente, relembrando os velhos tempos quando Vossa Excelência foi presidente dessa casa. Faz quantos anos, Excelência? Quarenta e poucos anos atrás. Quarenta e poucos anos que Vossa Excelência foi presidente da Câmara Municipal de Barueri, e que, por sinal, está com uma bela postura e parece que não esqueceu, né? Está aí, firme e forte. Isso daí é uma coisa que a gente fica muito feliz. É sinal que Vossa Excelência tem, sim, condições e possibilidades e, quem sabe, um dia eu voltar a ser presidente dessa casa. Parabéns, Excelência. Fiquei contente. Eu acho que é bem por aí mesmo. O ser humano tem que ser valorizado. Independente da idade dele, ele tem que ser valorizado. Porque é um ser humano que vale a pena a gente conferir e ver novamente sentado nessa cadeira. Muito obrigado, Excelência. João, obrigado pelas suas palavras. Em poucas palavras, sintetizando as suas palavras, eu acho que o futuro, eu acho não, nosso futuro pertence ao nosso Pai, Deus. Com certeza. E eu sou filho dele. Órfão de pai e mãe, mas eu sou filho de Deus. Amém. Obrigado. Eu fiz o 508 de Alberto Gilberto Pereira de Trito. Aí depois eu vou... Primeiro, doutora. Eu fiz o 508 de Deus. Oficio de número 508 barra 2016, de autoria do senhor chefe do executivo, do senhor Gilberto Pereira de Brito, secretário municipal de segurança e mobilidade urbana. A secretaria legislativa para extrair cópia ao vereador autor da propositura. Olha, doutora Adriana, esse nariz meu está me enchendo o saco. Bom, doutora. Ofício de número 509 barra 2016, de autoria do nosso chefe do executivo... Não, não é, desculpa, doutora. É emoção. Da autoria de Gilberto Pereira de Brito, secretário municipal de segurança e mobilidade urbana. A secretaria legislativa... A secretaria legislativa... A secretaria legislativa encaminhar ao vereador autor da propositura. Ofício de número 510 barra 2016, de autoria do vereador Gilberto Pereira de Brito, secretário municipal de segurança e mobilidade urbana. A secretaria legislativa... A secretaria legislativa para extrair cópia ao vereador autor da propositura. Projeto de lei 56 barra 2016, dispõe sobre... Da denominação oficial a maternal da Vila Márcia, Câmara Municipal de Barueri, decreta. Artigo 1º. A maternal localizada entre as ruas Tocantins e Avenida Barueri Mirim, na Vila Márcia, neste município, passa a denominar-se oficialmente... Maternal Luzia Maria da Conceição Lima. Artigo 2º. As despesas com execução desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário Vereador, Agir Salles Neymar, 5 de dezembro de 2016. Antônio Valdo Rios Gomes, Cascata Vereador. Justificativa. Luzia Maria da Conceição Lima nasceu no dia 12 de fevereiro de 1928. Nascida em São Miguel dos Campos, Alagoas, Brasil. Veio para Barueri em 1956. Casada com João Carvalho de Lima, tendo falecido em 2002, deixando os seguintes filhos. José Carvalho de Lima, já falecido. Luiz Carvalho de Lima. Maria Bernadette Carvalho de Lima. José Carvalho de Lima. E José Francisco de Lima. Luzia Maria da Conceição Lima era uma mulher muito dedicada ao lar. Moradora da Rua Petrolina, número 2212, no Jardim Mutinga. Participou ativamente de todas as iniciativas e movimentos comunitários para o desenvolvimento do bairro. Angariando com isso o respeito e a admiração dos moradores. A homenagem pretendida se faz jus, pois Luzia Maria da Conceição Lima, que faleceu no dia 9 de outubro de 2002, foi uma pessoa muito querida na comunidade onde morou. Pois era solidária, amiga e muito amorosa. tendo contribuído muito para a melhoria no bairro onde residiu. Valor, seu presidente. Valor, seu presidente. Pois não, vereador Jânio Gonçalves de Oliveira. Senhor presidente, eu solicito de vossa excelência, observando e respeitando o valor e o teor desta propositura de autoria do novo vereador Cascata, observando os critérios da lei, do regimento, da lei orgânica do município, solicito de vossa excelência e por se tratar também de uma senhora muito valiosa, uma mãe exemplar, mãe de um dos nossos vereadores. E depois, pelo terror que é, pela riqueza, pelo amor, pelo carinho, que foi a nossa irmã em vida, mãe do nosso vereador José de Baiano. Eu solicito de vossa excelência que seja colocado na hora do dia esta propositura para que a membra seja discutida e votada. E, ao mesmo tempo, parabenizar o novo vereador Cascata. Deixa eu fazer uma devida correção na justificativa, onde se lê São José Campos, não é? É São Miguel do Campos. São Miguel do Campos. Acho que eu ouvi o que faz São José. É São Miguel do Campos, que é a cidade do estado de Alagoa, próximo à grande Alagoa, próximo à grande Maceió, no estado de Alagoa. Muito obrigado. Obrigado. Projeto de lei de número 056, barra 2016, que dispõe sobre a denominação oficial à maternal de Vila Márcia, de autoria do novo vereador Antônio Ivaldo do Rio Gomes, Cascata. A secretaria legislativa, incluir na pauta da sessão da ordem do dia de hoje. Projeto de lei 057, barra 2016, dispõe sobre fixação do subsídio do prefeito e do vice-prefeito do município de Barueri. A Câmara Municipal de Barueri decreta Artigo 1º. O subsídio mensal do prefeito do município de Barueri será de R$ 18.706,19. E para o vice-prefeito, de R$ 9.953,50. R$ 9.953,53, para a 17ª legislatura, que se iniciará em 1º de janeiro de 2017. Parágrafo único. O subsídio de que trata o capte deste artigo será revisado nas mesmas datas e índices utilizados para os servidores públicos municipais. Artigo 2º. Considerar-se-ão em exercício, fazendo jus ao subsídio o prefeito ou o vice-prefeito, licenciado para tratamento de saúde ou para desempenhar missões temporárias de caráter cultural, representativo ou de interesse do município, devidamente comprovados. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria suplementada, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador, agência Alice Nehmer, 9 de dezembro de 2016. Sebastião Carlos do Nascimento, presidente. Miguel Francisco de Lima, vice-presidente. Maria de Lourdes, evangelista, primeira secretária. Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, segundo secretário. José de Mello, terceiro secretário. Justificativa. Justificativa. Em obediência ao que dispõe o artigo 75 da lei orgânica do município de Barueri, os subsídios do prefeito e do vice-prefeito devem ser fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, nos termos do artigo 29, 5º, da Constituição Federal, constituídos de parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Legalmente, o valor do subsídio do prefeito não deve ultrapassar o que percebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Levando-se em conta as circunstâncias acima e considerando ainda o alto grau de responsabilidade que o cargo exige, justifica-se plenamente a remuneração atribuída. Projeto de lei de número 057-2016, que dispõe sobre a fixação de subsídio do prefeito e do vice-prefeito do município de Barueri, de autoria do novo vereador Sebastião Carlos do Nascimento, presidente, Miguel de Lima, Simvaldo Aparecido Gomes Macedo, segundo secretário, José de Mello, terceiro secretário. A Secretaria Legislativa extrair cópias aos vereadores e às comissões permanentes para aparecer. Com muito prazer, presidente, meu ex-presidente, meu sempre e sempre amado. Senhor presidente, exercício, uma honra e uma alegria muito grande para esse vereador poder solicitar de vossa excelência um pedido e estar nessa presidência um amigo, o Antônio Carlos dos Santos, vereador Tarzan. Parabéns, Tarzan. Obrigado, presidente. Mais do que merecido, parabenizo também a iniciativa do nosso presidente Carlinhos e também do vereador Bidu, aonde que nós conversando ali e aí fez essa solicitação para que vossa excelência pudesse ocupar essa cadeira tão honrada para vossa excelência nesse momento. Mas o que eu peço para vossa excelência é bom dia aos vereadores, vereadoras da Maria Evangelista, imprensa, senhoras e senhores presentes. Senhor presidente, eu solicito de vossa excelência que esse projeto de lei seja colocado na pauta da ordem do dia dessa sessão para que possa ser discutido e votado, até porque estamos na última sessão e a gente precisa aprovar para poder passar a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Então, eu solicito de vossa excelência que inclui na pauta da ordem do dia. Eu solicito a nossa secretária jurídica, a do meu lado, a dona Adriana, para que seja incluída na pauta da ordem do dia, conforme pede o autor da propositura. Muito bem, vereador Tarzan. Obrigado. Sente bem-vindo. Parabéns. Deus abençoe. Obrigado. Rádio Tarzan. Rádio Tarzan. Foi tudo ali, Rádio Tarzan. Rádio Tarzan. Amém. 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 Por favor, convida-os para que venha para aqui para o plenário, presidente. Projeto de lei 58 barra 2016, dispõe sobre fixação do subsídio mensal dos secretários municipais e cargos equivalentes. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1º, o subsídio mensal dos secretários municipais e dos cargos equivalentes corresponderá a R$ 14.965,00, correspondente a 80% do subsídio do prefeito. Parágrafo único. O subsídio de que trata o capte deste artigo será revisado nas mesmas datas e índices utilizados para os servidores públicos municipais. Artigo 2º. Considerar-se-á em exercício fazendo jus ao subsídio o secretário municipal o cargo equivalente licenciado para tratamento de saúde ou para desempenhar missões temporárias de caráter cultural, representativo ou de interesse do município devidamente comprovado. Artigo 3º. As despesas com execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria suplementada se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário-vereador, o agista Alice Nehmer, 9 de dezembro de 2016. Sebastião Carlos do Nascimento, presidente. Miguel Francisco de Lima, vice-presidente. Sivaldo Aparecido Gomes Macedo, 2º secretário. José de Melo, 3º secretário. Justificativa. A propositura se justifica tendo em vista a necessidade de fixar os subsídios dos secretários municipais e cargos equivalentes atualizados conforme as disposições constitucionais. O que é o senhor? O projeto... Quer pôr uma coisa ou não precisa? Não. Não precisa pôr sim, doutora. Projeto de lei de número 058 barra 2016 Que dispõe sobre fixação do subsídio mensal dos secretários municipais e cargos equivalentes De autoria da mesa diretora A secretaria legislativa extrair cópias aos vereadores e às comissões permanentes para aparecer Sebastião Carlos do Nascimento, presidente Miguel Francisco de Lima, vice-presidente Doutor Antônio Doutor Antônio Pela ordem, presidente Com a palavra ao nosso doutor Antônio, à vontade, meu doutor Por ser a última sessão e ser importante o assunto Gostaria que pudesse incluir a PL58 na ordem do dia Para que a gente possa analisar e apreciar Incluir na pauta da ordem do dia da sessão de hoje Obrigado Então o seu pedido será atendido Doutor Antônio, com muita honra e com muito prazer E agora? E agora, Alô? Alô? Projeto de lei complementar número 20, barra 2016 Revoga o inciso segundo do parágrafo quarto do artigo quarto da lei complementar número 371 de 29 de junho de 2016 e da outras providências A Câmara de Barueri decreta Artigo primeiro Fica revogado o inciso segundo do parágrafo quarto do artigo quarto da lei complementar número 371 de 29 de junho de 2016 Artigo segundo Ficam válidos e considerados regulares e vigentes os demais dispositivos normativos da lei complementar número 371 de 29 de junho de 2016 Artigo terceiro As despesas com execução desta lei complementar serão suportadas por dotação própria do orçamento vigente da Câmara Municipal de Barueri Artigo quarto Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017 Artigo quinto Revogam-se as disposições em contrário Vereador Vargissa Alice Nemer, 12 de dezembro de 2016 Sebastião Carlos do Nascimento, presidente Miguel Francisco de Lima, vice-presidente Civaldo Aparecido Gomes Macedo Segundo secretário, José de Mello Terceiro secretário Justificativa Justificativa A lei complementar número 381 barra 2016 E reformulou a lei complementar 365 barra 2016 que dispôs sobre a implantação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro geral da Prefeitura Municipal de Barueri A lei complementar 371 barra 2016 apresenta as normas atinentes aos servidores da Câmara Municipal de Barueri Dentre os quais, regras que ligam os servidores do Legislativo local a lei complementar nº 365 barra 2016 Que estabelecem as referências salariais dos cargos efetivos do Legislativo E que regulamentam regras de transição de direitos estatutários Diante das peculiaridades atinentes ao quadro de servidores da Casa de Leis Diante da recente revogação da lei complementar nº 365 barra 2016 Com entrada em vigor da lei complementar nº 381 barra 2016 Faz-se necessário novo regramento para vincular a lei complementar nº 371 barra 2016 Ao atual regramento estatutário vigente com a lei complementar nº 381 barra 2016 Bem como este projeto busca ajustar e aperfeiçoar a lei complementar nº 371 barra 2016 Projeto de lei complementar nº 020 barra 2016 Que revoga o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 4º da lei complementar nº 371 de 29 de junho de 2016 E da outras providências De autoria da mesa diretora A secretaria legislativa extrair cópias aos vereadores e as comissões permanentes para aparecer Doutora, eu quero só pedir uma obediência Pois não Senhor presidente Antônio Carlos dos Santos Eu gostaria de solicitar Que esse projeto de lei complementar nº 020 barra 2016 Ele fosse incluído na ordem do dia Tendo em vista que é um projeto importante Que é de interesse de todos os funcionários dessa casa E para que tenha vigência a partir já do dia 1º de janeiro de 2017 É importante que ele seja aprovado hoje, senhor presidente Por isso a solicitação A secretaria legislativa A secretaria legislativa que tome as devidas providências No que pede o vereador Silvio Macedo Eu ia falar sim, doutora Eu pedi ao Jânio Que por ele ser o vereador mais votado Da atual legislatura Da legislatura que virá Ele talvez seja o que vai presidir a sessão de posse Então eu peço ao Jânio Pelo meus setenta e tantos anos de vida Mais da metade da minha vida Vereador desta casa Eu nunca vi vereador subiar dentro do plenário desta casa Estou vendo depois No fim da minha vida Talvez até da minha saúde Eu peço ao Jânio Que na posse dos vereadores Ele não faça essa casa aqui Trapézio de risadas Debaixadas Projeto de lei Projeto de decreto legislativo 08 barra 2016 Dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito Do município de Barueri Ao reverendo doutor Samuel Ferreira A Câmara Municipal de Barueri decreta Artigo 1º Fica concedido o título de cidadão benemérito Do município de Barueri Ao reverendo doutor Samuel Ferreira Artigo 2º As despesas decorrentes com execução do presente decreto legislativo Correrão por conta das verbas orçamentárias próprias Suplementadas se necessário Artigo 3º O presente decreto legislativo Entra em vigor na data de sua publicação Promovendo-se em sessão a ser designada pela presidência A solenidade de outorga do título respectivo Artigo 4º Revogam-se as disposições em contrário Plenário Vereador Agir Salles Nemer 12 de dezembro de 2016 Doutor Antônio Carlos Marques Vereador Justificativa Senhores vereadores Justifico a presente propositura Considerando toda a trajetória de trabalho evangelístico Que o reverendo doutor Samuel desenvolve em todo o Brasil É presidente nacional da Assembleia de Deus no Brás E também presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus São Paulo Presidente executivo da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Ministério de Madureira Presidente da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo E diretor executivo da editora Betel Com sede na capital do Rio de Janeiro E filiais em Campinas, São Paulo e Goiânia Goiás Possui mais de 100 cursos e seminários em sua carreira Autor de 3 grandes obras literárias Os 3 grandes conselhos Como superar a crise da esperança no mundo E inveja A síndrome do punhal Casado há mais de 20 anos com a pastora Keila Ferreira É pai de Manuel Ferreira Neto Hoje pastor da Assembleia de Deus em Campinas E da evangelista Marina Ferreira Líder da Frente Jovem do CuraFESP E integrante do Ministério de Louvor para a Adoração Em Barueri O referendo doutor Samuel Ferreira Desenvolve inúmeros trabalhos sociais Recuperação de pessoas dependentes de álcool e drogas Pessoas com depressão Distribuição de cestas básicas para pessoas carentes Palestras e seminários e ações de cidadania Trabalha com muito amor, dedicação e perseverança Na conquista de almas para Jesus Pelo histórico de luta e trabalho E por tudo o que esse homem de Deus tem feito A população de todo o Brasil E ainda pelo brilhante trabalho desenvolvido em nosso município Cuidando tão bem dos nossos munícipes É que proponho esta homenagem ao reverendo Doutor Samuel Ferreira Que tem dedicado toda a sua vida No auxílio dos menos favorecidos Projeto de decreto legislativo Número 008 barra 2016 Que dispõe sobre a concessão de título de cidadão benemérito Do município de Barueri Ao reverendo doutor Samuel Ferreira De autoria do doutor Antônio Carlos Marques Vereador A secretaria legislativa extrair cópia Aos vereadores e as comissões permanentes para aparecer Seu presidente, dá uma parte por gentileza Seu presidente, dá uma parte por gentileza Seu presidente, colegas vereadores Senhoras, senhores, demais pessoas presentes Cumprimentando nosso jornalista Meu amigo Baruense, nato, trabalhador Esse jornalista merece nosso cumprimento Celso Preto E demais jornalistas Toda a imprensa que está aqui Eu solicito de vossa excelência Se possível colocar esse projeto na ordem do dia Para que seja lido, discutido e votado Excelência presidente Para que seja lido, discutido e votado Colocado na ordem do dia Excelência presidente Se vossa excelência autoriza Presidente, eu deixo à disposição da secretaria desta casa Para que tome as devidas providências Obrigado, seu presidente No que solicita a vossa excelência Obrigado, seu presidente E demais vereadores Pessoas presentes, sejam bem-vindos Um bom dia para todos Valeu, meu amigo Comissão de Justiça e Redação Parecer 68, barra 2016 Este colegiado reunido Após analisar o projeto de resolução Número 3, barra 2016 De autoria da mesa diretora Que dispõe sobre As atribuições dos cargos vinculados Ao gabinete da presidência E gabinete dos vereadores Da Câmara Municipal de Barueri Estabelecidos Na resolução número 4, barra 2015 Da outras providências Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo Por não haver óbvices de ordem Constitucional, legal, jurídico ou regimental Que impeçam a livre tramitação Do presente diploma legal Aprovado o parecer do relator Favorável à proposição Plenário-Vereador Agir Salles Neymar 12 de dezembro de 2016 Civaldo Aparecido Gomes Macedo Silvio Macedo Presidente José Roberto Mendonça Robertinho Vice-Presidente Sérgio Baganha Relator Indicação número 1176, barra 2016 Dispõe sobre Aumento da frota De motocicleta Na defesa civil Senhor Presidente Indico De autoria Do nobre vereador José Francisco de Lima Comissão de Justiça e Redação Parecer de número 068, barra 2016 Parecer favorável à Secretaria Legislativa Para anexar o projeto de origem Indicação número 1177, barra 2016 Dispõe sobre Reforma das Academias De autoria do nobre vereador José Francisco de Lima Indicação número 1178, barra 2016 Dispõe sobre Instalar uma base da polícia militar No lugar da antiga brinquedoteca De autoria do nobre vereador José Francisco de Lima Indicação 1179, barra 2016 Dispõe sobre Construção de pista de skate De autoria do nobre vereador José Francisco de Lima Indicação número 1180, barra 2016 Dispõe sobre Reforma na praça De autoria do nobre vereador José Francisco de Lima Indicação número 1181, barra 2016 Dispõe sobre Construção de uma unidade básica de saúde No Jardim Itacti De autoria do nobre vereador Civaldo Aparecido Gomes Macedo Silvio Macedo Indicação 1182, barra 2016 Dispõe sobre Conclusão da reforma e ampliação Da unidade básica de saúde Hermelino Liberato Filho No Jardim Belvalde Autoria do nobre vereador Civaldo Aparecido Gomes Macedo Silvio Macedo Indicação 1183, barra 2016 Dispõe sobre Retirada de entulho Da avenida Presidente Washington Luiz Em toda a sua extensão Jardim Silveira Neste município De autoria do nobre vereador Fábio Luiz Da Silva Fabião Indicação número 1184, barra 2016 Dispõe sobre Retirada de lixo Entulho da rua Elias Craide Em frente ao número 113 Jardim Silveira Neste município De autoria do nobre vereador Fábio Luiz Da Silva Homens Vereador Fabião Indicação 1185, barra 2016 Dispõe sobre Corte de mato A limpeza da praça Localizada na avenida Nibocorreia Com a rua Adriático Jardim Paulista Neste município De autoria do nobre vereador Fábio Luiz Da Silva Homens Fabião Indicação 1186, barra 2016 Dispõe sobre Retirada de lixo Entulho da praça Localizada na rua Renato Gatti Com a rua Carlos Lacerda Engenho Novo Neste município De autoria do nobre vereador Fábio Luiz Da Silva Homens Fabião Indicação 1187, barra 2016 Em destaque Dispõe sobre A instalação de pontos De energia elétrica Proveniente de fontes Renováveis Para recarga da bateria De telefones celulares E outros dispositivos Móveis Plenário Vereador Agir Salles Nemer 12 de dezembro de 2016 Antônio Carlos dos Santos Tarzan Vereador Justificativa Justifico a presente Propositura Considerando que Atualmente O meio de comunicação Mais utilizado É o telefone celular O avanço Tecnológico Do setor De comunicação Tem provocado A criação E disponibilização Para uso público De diversos aplicativos Visando A maximização Das possibilidades De contatos Do cidadão Com outras pessoas Empresas Táxis Etc Por intermédio Desses dispositivos Móveis Programas como Whatsapp Viber IMO Instagram Facebook Twitter E outros Que são destinados A promover A comunicação Geral Com Troca de mensagens Escritas De áudio E de vídeo São os mais Procurados E utilizados A utilização Desses aplicativos Consome Muita energia Descarregando A bateria Desses dispositivos Móveis Impossibilitando Os seus usuários De realizarem A recarga Quando se encontram Em ambientes externos O presente projeto Objetiva Facilitar Ao cidadão A recarga De seu dispositivo Móvel Quando em ambiente Externo Permitindo Que não haja Solução De continuidade Na realização De suas comunicações E consultas Além disso É uma atribuição Da prefeitura Gerar serviços Com o objetivo De facilitar A vida Dos cidadãos Propiciando A maximização Dos níveis De qualidade De vida Interando As indicações 817 Barra 2015 E 539 Barra 2016 Ampas De autoria Desse vereador Finalizando Senhor prefeito Espero que a presente Indicação Mereça ser tratada Com respeito Nunca negada Por vossa excelência Indicação Número 1188 Barra 2016 Dispõe sobre Implantação Do programa Patrulha Do som Neste município Senhor presidente Indico ao senhor Chefe do executivo Reiterando as indicações De minha autoria Sob os números 1840 Barra 2014 E 680 Barra 2015 E 1176 Barra 2015 Se designe Sua excelência Interceder Junto a secretaria Competente Para que estude A possibilidade De implantação Do programa Patrulha Do som Que visa Coibir a poluição Sonora Neste município Plenário Vereador 12 de dezembro De 2016 Antônio Carlos Dos Santos Tarzan Vereador Justificativa Essa solicitação Justifica-se Considerando Que este vereador É procurado Constantemente Por munícipes Alegam Que estão sofrendo Com o som alto O barulho excessivo Transformam Regiões residenciais Em baladas A céu aberto Todos os finais de semana Em dias de Tortura Para todos Justifico Ainda Que o problema É tão sério Que afeta A rotina Da população Interfere Nas relações Entre os vizinhos Promove alterações De humor E chega a provocar Brigas Dentro de casa Mas A principal Consequência Do barulho Excessivo É sem dúvida A impossibilidade De uma noite Tranquila De sono Sem conseguir Dormir direito Os moradores Ficam sujeitos Ao mau humor E há problema Como dor de cabeça E cansaço Constantes Que aumentam O nível De estresse Por causa Do barulho Todos os defendem Punições Mais rigorosas Para quem Abusa Do som alto De acordo Com a lei Municipal 2310 De 10 de dezembro De 2013 Por isso Sugiro Que seja implantado No município De Barueri O projeto Patrulha do som Que visa Coibir a poluição Sonora Formada pela Guarda Municipal Fiscalização Integrada Com a polícia Militar E polícia Civil Para atender As denúncias De perturbação Do sossego Ao sinal de semana A ação conjunta Deverá ser realizada Especialmente Nas noites De sextos Sábados Quando o número De reclamações Sempre é maior Criar mecanismos De contato Para centralizar As denúncias Os reclamantes Deverão ser identificados Para que possam Ser chamados Posteriormente Para prestar Depoimento Se necessário Mantendo Sigilo total Elaborar Campanhas De conscientização Para a população Afinal Ninguém é obrigado A ouvir a música Que outra pessoa Está ouvindo Finalizando Senhor prefeito Espero que a presente Indicação Mereça Ser tratada Com respeito Nunca negado Por vossa excelência Indicação 1189 Barra 2016 Dispõe sobre Elaborar estudos jurídicos Com o objetivo De enviar Projeto de lei A essa casa Legislativa Que disponha Sobre Anistia E programa De parcelamento Especial No âmbito Do município Senhor presidente Indico O senhor Chefe Do executivo Se designe Sua excelência Interceder Junto A secretaria Competente Para que estude A possibilidade De elaborar Estudos jurídicos Com o objetivo De enviar Projeto de lei A casa A essa casa Legislativa Que disponha Sobre Anistia E programa De parcelamento Especial No âmbito Do município Plenário Vereador Agis Salles Nemer 9 de dezembro De 2016 Antônio Carlos dos Santos Tarzan Vereador Justificativa Justifico A presente Propositura Considerando Que este vereador Foi procurado Por munícipes Solicitando Anistia De impostos Municipais Em atraso Como IPTU E ISS Para que possam Renegociar A dívida Junto A Prefeitura De Barueri Para que seja Aberto O programa De parcelamento Especial De Barueri Que vai permitir O pagamento Parcelado Em até 24 Prestações E concede Descontos Nos juros E multas Justifico Ainda Que as famílias Mais carentes Serão Alcançadas Com este Incentivo E terão Sempre Uma lembrança Desta iniciativa De muita Valia Com o parcelamento As famílias Terão condições Melhores De quitar Suas dívidas E será Um grande presente Para celebrarem O Natal E o município Ganhará Com a arrecadação Em tempo De crise Finalizando Senhor Prefeito Espero que a presente Indicação Mereça ser tratada Com respeito Nunca negado Por vossa excelência Indicação Número 1190 Barra 2016 Dispõe sobre Nova entrada E saída De pedestres No parque municipal Dom José De autoria Do nobre vereador Zete Bombeirinho Indicação 1191 Barra 2016 Dispõe sobre Desratização E detetização Na rua Maria Fátima Em frente ao Número 51 Engenho novo Neste município De autoria Do nobre vereador Zete Bombeirinho Indicação 1192 Barra 2016 Dispõe sobre Manutenção Na inuminação Da rodete Henrique Ô Jânio Quer se sentir A vontade Fica lá fora Você quer Tá atrapalhando O primeiro secretário Na leitura Jânio Obrigado Presidente Ô criancinha Vai brincar lá De ping-pong Lá fora Dispõe sobre Manutenção Na iluminação Da rua Dete Henrique Altura do número 73 Localizada No Jardim Aldir Neste município De autoria Do nobre vereador Zete Bombeirinho Presidente O senhor dá uma parte Por favor Pois não Saulo Presidente Deixe a sessão Tocar de uma forma Tranquila Serena É a última sessão Dessa legislatura Não tinha coisa Acontecer Está todo mundo Aqui preocupado Cabeça quente Preocupado Deixe a coisa Rolada Deixe a coisa Acontecer Tá bom Presidente Eu tenho certeza Que a gente vai ter Uma sessão Assim mais tranquila E boa Para todos nós Né Parabéns aí Nosso secretário E o Silvio Macias Às vezes o senhor Fica dormindo aqui Ninguém fala nada Ninguém incomoda Com o senhor Deixa o senhor À vontade Descansando Tranquilo No final do seu mandato Então deixa A coisa acontecer Na paz Uma paz tão grande Aqui hoje Um clima tão gostoso Aqui né Miguel de Lima Né Silvio Macedo Um clima tão gostoso Hoje aqui Né Sr. Chico Villela Conversamos lá atrás Agora um pouquinho Lá com o Chico Villela Com o Cascata Logo você recebeu um abraço Para o meu amigo Cascata Hoje de manhã Né Cascata Estamos conversando aqui A sessão está indo Um clima tão gostoso Tão pleno Deixa a coisa acontecer Da forma que está indo O nosso secretário O nosso secretário É um homem capacitado Eu tenho certeza Se ele vier alguma irregularidade Se o Macedo Tenho certeza Que na hora Ele comunica A nossa diretora legislativa Que na hora Com certeza Vai passar pro senhor Eu só tomo as medidas Obrigado Eu acho que Vossa Excelência Também gosta do carnaval Fora de época Mas quem que não gosta O carnaval é cultura brasileira Faz parte da cultura Alguém que não gosta do carnaval Aqui não? Senhor presidente Posso continuar a leitura? Hã? No mesmo dia? Hã? Ganhamos dia Hoje Indicação 1193 Barra 2016 Dispõe sobre Recapear o asfalto Da Avenida São Paulo Localizada na Vila Boa Vista Neste município De autoria do novo vereador Zete Bombeirinho Indicação número 1194 Barra 2016 Dispõe sobre Manutenção na grade Tela De proteção Da quadra Da área de lazer No bairro do Jardim Esperança Na rua Everest Em frente ao número 71 Neste município De autoria Do novo vereador Zete Bombeirinho Deste município Teste município Deste município Deste município Pela ordem, senhor presidente O que ele deseja falar, Jânio Gonçalves? Está com a palavra Senhor presidente, eu gostaria aqui de registrar E agradecer A comitiva Os violeiros de Barueri Estão fazendo Estarão fazendo uma homenagem Ao cantor E compositor que ora hoje Canta lá no céu com os anjos O companheiro da dupla O meu anjo Zé Rico Que é o Zé Rico Essa homenagem vai ser aqui no rancho Do seu anjo, do final do anjo E no qual eu sou convidado de honra Para participar dessa homenagem Vai ser dia 20 agora A vossa senhora também está convidada Não, 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 não canta a música não Pessoal Aqui não, aqui não Quem vai cantar aqui? Nada Então vamos ao despacho Indicação 1176 até 1180 De autoria desse vereador Aí é esse discurso Vamos lá Indicação de número 1176 Barra 2016 Até 1180 Barra 2016 De autoria de José Francisco de Lima Vereador A secretaria legislativa A secretaria legislativa providenciar conforme pede a propositura Indicação 1181 barra 2016 1182 de autoria de Civaldo Aparecido Gomes Macedo Silvio Arantes Vereador Silvio Macedo Vereador A secretaria legislativa providenciar conforme pede a propositura Com a palavra O novo vereador Silvio Macedo Senhor presidente Eu acho que vai ter música hoje na sessão Eu acho que vai ter música na sessão hoje Como que é Vamos lá Moção Número 24 Silvio Eu prometo pra vossa excelência Que poucos minutos que ainda me restam Senhor presidente Tem que haver respeito Enquanto eu estiver aqui Eu quero respeito Para com nossos espectadores Senhor presidente Eu também gosto de música Mas lá na minha casa Aqui é a casa do povo Senhor presidente Não é de uma pessoa só Senhor presidente José de Mello Meu professor Posso dar uma parquinha? Então ó O Jânio sofreu tanto Hoje é a última sessão Eu acho que Pelo que o Jânio sofreu Lutou Todo mundo vai ficar contente Deixa ele cantar um pouquinho Fazer homenagem aí É a última sessão Deixa o Jânio cantar Obrigado Ó Jânio Algum conselho que eu posso transmitir A vossa Leve ele pra cantar na sua casa Que vem a taça da bagulha Seu bebê Não vai fazer nada Quebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Senhor presidente Foi essa música que me fez sair Quebrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Indicação de número 1.183 até 1.186 de barra 2016 De autoria de Fábio Luiz da Silva Romes Vereador Fabião A secretaria legislativa providenciar conforme pede a propositura Com a palavra Com a palavra o nobre vereador Fabião Não vai falar não Não vai falar Está dispensada a palavra então Indicação 1.187 de autoria de quem vos fala Antônio Carlos dos Santos A secretaria legislativa providenciar conforme pede a propositura de autoria de quem vos fala Doutora Por eu estar aqui presidindo a sessão Sim Eu acho deslegante a gente usando aqui como presidente Eu tenho que pedir a anuência aos nobres pares Para que eu pudesse ler a propositura de minha autoria Já leu, Silvio leu, né? Mas eu queria só finalizar Se aquela que eu fiz pedindo que abaixasse os impostos da nossa cidade Eu acho que não é essa Eu queria até pedir na hora para falar alguma coisa Não, mas eu posso pedir assim, doutora Se acaso, na explicação pessoal eu uso da palavra Indicação de número 1.190 barra 2016 Até 1.194 barra 2016 De autoria de Zete Bombeirinho, vereador A secretaria legislativa providenciar conforme pede a propositura Com a palavra o nobre vereador Zete Bombeirinho Não está, está ausente Está ausente, né? Eu queria que o nosso presidente titular da casa Carlosinho do Nascimento, é isso, doutor? Carlos Sebastião Carlos do Nascimento Para comer a suma Que é da sua competência Legislar até o último instante A sessão de nossas ordinárias E eu posso aconselhar a vossa excelência Para o futuro presidente Que aqui virá, presidente Que quando quiser ver o plenário repleto Que estiverem ausentes Corte o getom Acaba toda essa gracinha de falta de respeito Para os nossos espectadores Eu vou estar do lado de fora aplaudindo junto com vocês Eu vou exigir que Quem não quiser sentar nessa mesa Renuncie ao mandato E vai para a orgia Vai curtir a orgia lá fora Muito obrigado, Carlinhos Vou contar para os meus netos Que você me prestigiou muito Eu tenho fé em Deus Que meus netos tenham assistido a sessão Vão assistir futuramente um filme de hoje Quando o vovô deles Estava aqui presidindo a sessão da Câmara E ensinando como caminhar Do respeito Simplesmente isso Respeito para o nosso pessoal Que vem nos assistirem É falta de respeito As cadeiras vazias As cadeiras tão bonitas Não machuca o subsolo humano Moção de número 024-2016 Dispõe sobre votos de aplauso Ao doutor Vitor Firmino dos Santos Senhor presidente Apresentamos a mesa ouvido plenário Nas formalidades regimentais Moção de aplauso ao senhor Vitor Firmino dos Santos Pelos relevantes serviços prestados à comunidade Que do liberado Seja seus termos levado ao conhecimento do homenageado Plenário vereador Agir Salles Neme 6 de dezembro de 2016 Josué Pereira Silva Vereador Justifico a presente propositura Considerando o excelente trabalho Que o senhor Vitor Firmino dos Santos Desenvolveu junto à comunidade do Parque Viana Vitor Firmino nasceu em 6 de agosto de 1944 Na cidade de Maria da Fé No estado de Minas Gerais Veio para Barueri Residiu no bairro do Jardim Aldir Em 1964 Na rua Um comerciante Casado com a parecida Freita dos Santos E com quem teve quatro filhos Ricardo, Gislane, Alessandro e Regiane Em 1980 foram morar no bairro do Parque Viana Na qual seus filhos cresceram Casaram E hoje Vitor Firmino dos Santos Tem oito netos e uma bisneta Vitor Firmino ainda é comerciante Resolveu entrar para a política Foi eleito vereador por três mandatos 1988 1992 1996 E foi vereador exemplar Conquistou a confiança de todos Trabalhou muito pelo bairro Hoje ainda ele e sua família Reside no Parque Viana Pelo exposto E por se tratar de uma pessoa Que é muito especial e dedicada Ao trabalho e à sociedade barueriense É o que proponho esta homenagem Que é do vereador Josué Pereira da Silva Vereador Jô Primeiramente quero aqui agradecer o vereador Tarzan Que me antecedeu na presidência desta casa Um vereador atuante Vários mandatos É sempre uma honra ter aqui o vereador Tarzan Atuando por esse poder legislativo da cidade de Barueri Obrigado vereador Tarzan Pelo seu apoio que teve com essa casa O companheirismo com esses vereadores E isso só tem a engrandecer o poder legislativo da cidade de Barueri Moção número 024 barra 2016 Dispõe sobre votos de aplauso ao senhor Vitor Firmino dos Santos De autoria do vereador Josué Pereira Silva A secretaria legislativa incluir na ordem do dia da próxima sessão Com a palavra vereador Jô Que cor é isso aí? Ah, está desligado Foi, foi Beijou Pronto, Jô Senhor presidente Próxima sessão só em fevereiro E esse vereador Por fatos de vias E por erros e cálculos Não estará nessa casa Mas Eu queria pedir a vossa excelência Se há possibilidade Com o apoio do aval dos demais vereadores dessa casa Autorização Para que nós colocamos Essa moção na ordem do dia Para que seja ainda discutido E votado ainda hoje Se possível Pelo fato da Da pauta não estar tão carregada Mas eu sei que muitos vereadores hoje vão falar Que queira ou não queira hoje é o último dia Né? Desse mandato Não só do vereador Jô Como de outros demais vereadores Queria pedir autorização A vossa excelência Miguel de Lima Agradecer aqui a presença O meu amigo Chico Gabriel Palmeirense Tá feliz, né Chico? 22 anos de agonia Pode ir Se coloca pra mim, excelência De acordo com o pedido de sua excelência A secretaria de ativa Incluir na pauta da ordem do dia Para ser discutido e votado Obrigado, excelência Com a palavra Vereador Bidu Senhor presidente Senhores vereadores Chico Vilela A imprensa aqui presente A todos os amigos aqui no plenário Eu gostaria Excelência De agradecer a oportunidade De um pedido que eu tive Com vossa excelência agora A respeito do vereador Ao vereador Tarzan Por assumir interinamente A presidência Que eu achei que era Para prestigiá-lo Como é a última sessão Eu achei bacana Essa Esse prestígio Que nós demos Ao vereador Tarzan Que é uma lenda É um ícone político Dentro da nossa cidade E muito obrigado Por essa oportunidade Em nome do vereador Tarzan Desse prestígio da Câmara, né E desejar também A todos os vereadores A toda a equipe Da Câmara A todos os funcionários A todos aqui presentes Amigos aqui Belisário A todos os amigos aqui Um Feliz Natal Um próspero ano novo E que ano que vem A gente entra com o pé direito E que nós Com o intuito De consertar a nossa cidade Né Deixar essa cidade Novamente nos trilhos E fazer com que O nosso munícipe Seja mais feliz E mais próspero Ano que vem Muito obrigado Excelência Solicito a senhora secretária Que proceda a leitura Da ordem Do expediente Ofício número 17 16 da DGM NAPI Carapicuíba 8 de dezembro De 2016 Excelente senhor presidente Levo ao conhecimento De vossa excelência Que assumir A titularidade Dessa delegacia Seccional De polícia De Carapicuíba Cito Avenida General Teixeira Lote Número 239 Jardim Tucunduva Colocando-me Assim Ao Inteiro Dispor Do que Concerne As atribuições De polícia Judiciária Ao ensejo Apresenta Vossas excelências O protesto De elevada Estima E distinta Consideração De Jair Gomes Neto Delegado Seccional De polícia Excelente Sr. Sebastião Carlos Nascimento Presidente Da Câmara Municipal De Baruiri Ofício 417 Barra 2016 Da Delegacia Seccional De polícia De Carapicuíba Do senhor Delegado Seccional De polícia De Jair Gomes Neto Arquivar Encerrada a fase Do expediente Passo a ordem Do dia Para serem Discutidas E deliberadas Matérias Organizadas Em pauta Solicito A senhora Primeira Secretária Que faça A chamada Regimental Dos senhores Vereadores Desen A senhora Diga A senhora Que faça Que faça De A senhora Obrigado.